Música Vamos rimar sério agora faz tempo que eu não rimava Mas sem maldade de você mal os cara falava Eu não quero saber facção central no boné Mas na rima você manda muito mal Esse daqui fala que é o Eduardo Tadeu Mas nessa rima clichê e lixo eu acho que já deu E se é freestyle você não pereceu Eu nem preciso falar que eu tava lá no museu Sabe por que? O museu foi um puta aprendizado Chegou a hora de bater um pato no meu estado E se é freestyle não vai ter um aprendizado E eu nem preciso de fazer um acelerado Por que que eu vou fazer um acelerado Se o que é importante é o conteúdo passado Você falou do museu Você pagou de nerd Só que hoje Igualzinho lá no museu Você também perde Otário Então você tá fudido Você tá tipo esse cachorro No freestyle você tá perdido Então aprende como que eu faço Você vai vendo moleque que você não entende aqui Esse compasso Aí você fala que de facção central Eu vou te explicar porque você é um boçal Otário Você não vai ter esse ideal Respeita os caras que você nunca vai fazer igual Então vê como é que você não aprende Você vai fazer o freestyle só que aqui você não rende Aí é foda É raiz e o Nutella Eu escuto o Eduardo Tadeu Só que você é maior fã do Predela Tá todo mundo lá passando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Léozinho Barulho pras rimas do Gois Boa zero do Gois, certo? Vai que vai Gois, recomeça Faz o beatbox aqui, ó Não, aqui, ó Você pode crer sua rima é blefe Você vai ver que vai ser reprise do que aconteceu em DF Mas eu ia falar Você representou Você tá ligado, moleque? Eu não vou chegar aqui de caô Você chegou lá, foi duas vezes lá Campeão Só que aqui você não tá demonstrando a evolução Vou mostrar como é que faz nessa sessão Eu vou fazer freestyle porque o meu tá em ascensão Aí, parceiro Você vai vendo que eu te ataco Mas, mano, eu vou mostrar que o seu verso tá mó fraco Ele pediu até E eu vou rimar mais alto Só que eu não vou ter respeito E vou bater você no asfalto E aí, Léozinho Qual é que é? Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Demorou Quero falar do DF, vai se fuder O que eu fiz no fim de semana Você não fez o ano inteiro em SB O que é? O que é? Vai se ferrar De três batalhas às duas eu consegui ganhar Mas não tem problema Falou dele sem expor É tipo racionais Eu tô estilo cachorro O que é? É verdade Irmão, freestyle você não faz com qualidade Eu até te daria uma aula no improvisado Mas fala mal de mim quando você sair do seu estado Irmão, você não encaixou na base Eu sei que se fosse você não passaria da primeira fase Eu fui pro DF rimar por inteiro E levar a aldeia pro Brasil inteiro Atenção seu demônio Barulho para as rimas do Góis Barulho para as rimas do Léozinho Barulho para as rimas do Léozinho Pede o terceiro galera Terceiro! 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 Vai que vai, bate e volta ladrão Camila! 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 Demorou! Eu não sou nada quanto o prê dela Ele não desanima O que ele tem de produção eu tenho de rima E rimando ele mete o louco Minha produção rimando é mais foda Do que os beats do Loto Mano você tá demais Tá achando que quem produziu o Loto foi o Racionais Não! Eu falo na humildade Você não tá mandando rima aqui com a qualidade Não irmão! Não foi o Racionais Sua derrota é mais rápida do que o Spinardi do High Class E você não foi o Loto do Ben Que bata do Spinardi e superou o Eminem É arcais mano mas tudo passa Você tá igualzinho eles Sua rima tá sem graça Só que hoje você vai sonhar Você pode até tentar mas você não vai ganhar com esse verso clichê Mas será que você não percebeu? Em vez de criticar o trampo do cara eu fortaleço o meu Sabe por que? Eu imponho Não é desmerecendo dele que você vai realizar o seu sonho É um cerebelo Só que hoje pra você é pesadelo Porque você tá ligado e hoje você não acorda Hoje você vai se enforcar com a própria corda Mas eu sou tipo um coruja mandando punchline Se a vida é snackline eu ando de corda Mas você vai ver que se afe está ali essa que é a line Aqui já deu o seu time então cala a boca e acorda Boa! 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 Ele tá achando que mandar ideia suja Só que isso você bem queria Você falou até que era o coruja Só que tá faltando muito parça Faltou a sabedoria Faltou a sabedoria É... É isso, familiar Pesado esse round Barulho pra bateria! Boa! 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 Boa!